Então, quem mais estará diante do trono, irmãos? Diz assim, no tópico 1, 2 da revista, diz que falsos cristãos e falsos obreiros. Então, a Bíblia nos adverte, em várias epístolas, sobre falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, falsos cristãos, aqueles que parecem ser de verdade, mas não são, mas que se infiltram na igreja, irmãos, para, muitas vezes, causar dissensões, pessoas que são... A Bíblia tem um texto que diz que eles saíram de nós, mas não são de nós. Então, são pessoas de dentro que, muitas vezes, promovem a dissensão, como o Senhor Jesus, na parábola do trigo e do joio. Quando o anjo falou, vamos, então, cortar, Jesus falou, não, porque o trigo, então, pode ser cortado junto, vamos deixar que ambos cresçam ali juntos. Então, infelizmente, nós vamos conviver com a maldade, enquanto esse fato não acontecer. Então, segundo as palavras de Jesus, no dia do juízo final, falsos cristãos comparecerão diante do grande plano branco e tentarão escapar da condenação eterna. Tais pessoas argumentarão que serviram ao Senhor e agiram em seu nome, e a confirmação de suas palavras estaria nos sinais e maravilhas que operaram entre os homens durante toda a vida. Cristo, no entanto, as chamará de praticantes da iniquidade, ou seja, elas não escaparão do juízo do trono branco. E eu quero, irmãos, fazer essa leitura com vocês aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. O título da Bíblia diz assim, quem entra no reino dos céus? Irmão, eu vou estar fazendo uma leitura a partir do 21 aqui, vai. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, seremos justificados primeiramente pela fé em Cristo, porque a nossa salvação é mediante a fé, mediante a fé em Cristo. Mas as obras, a verdadeira e genuína fé, ela nos leva a fazermos as obras da fé. Então, o que o Senhor está falando aqui? Não é todo aquele que diz, ó, minha filha querida está participando, a paz, Deus abençoe, filha. O Senhor te abençoe. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque o Senhor Jesus, irmão, ele conhece o nosso coração. Nós não podemos enganar o Senhor com palavras, porque ele conhece aquilo que está dentro. Porque o Senhor Jesus diz certa vez que a boca fala daquilo que está cheio do coração, mas o Senhor não se deixa enganar. O Senhor também, a certa vez, repreendeu os fariseus, falando, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Então, o Senhor não se deixa enganar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que obedece ao Senhor. Então, no versículo 22, diz assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, esse texto aqui está falando de crentes, que são quem? Os falsos cristãos que a revista está falando aqui. Pessoas que operaram, irmãos, sinais, maravilhas e milagres. Então, muitas vezes, a gente se deixa enganar por sinais e milagres, irmãos, mas a gente não pode... Nós devemos, aliás, ficar atento que com sinais e maravilhas as pessoas, na época da grande tribulação, serão enganadas. Porque o anticristo fará descer o fogo do céu e enganarão a muitos. Então, a gente não pode, irmãos, muitas vezes se deixar levar para o evangelho de milagres. Deus é um Deus de milagres? Sim. Mas, um evangelho que não prega o Cristo crucificado e ressurreto, ele não é um verdadeiro evangelho. Paulo fala que eu, ou até mesmo outro alguém que vier pregar outro evangelho, seja anátema. Então, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo está falando, olha, ainda que um dia eu venha pregar para vocês outro evangelho que não seja esse, do Cristo ressurreto e crucificado, crucificado e ressurreto, seja maldito. Então, qualquer evangelho, irmão, ainda que faça chover milagres todo dia, mas que não seja o evangelho da cruz, irmãos, cuidado, muito cuidado, porque esses não entrarão no reino. Não é porque está operando milagres que eles vão entrar no reino de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo diz assim, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Vai ser uma... algo público, irmãos. O Senhor Jesus não vai falar no ouvido deles, será algo aberto, aberto. Você entende que neste dia não haverá, irmãos, nada que não venha ser trazido à luz? Exatamente, Josias. Fala, mas não vive. Então, tem muita gente hoje, né, falando, pregando, mas não está vivendo isso. Porque nós somos, irmãos, para muitas pessoas, cartas vivas de Deus. Nós somos, muitas vezes, a Bíblia que as pessoas não leem. Então, a nossa conduta precisa estar alinhada com a nossa pregação. Eu não me lembro agora quem foi que falou, quem foi que disse certa vez, um homem, um teólogo do passado, pregue, ele diz assim, se necessário, use palavras. Então, o que ele quis dizer? Pregue com a sua vida, pregue com o seu estilo de vida. Então, o Senhor Jesus vai dizer para esses, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Apartaivos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, você entende, irmãos, o perigo disso? Você está dentro da igreja, você está operando sinais e maravilhas, mas você não se afastou da iniquidade. Lembra que nós lemos na sexta-feira passada? Olha como a Bíblia, irmãos, ela é, ela explica ela mesma. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. O que o Senhor falou para Ezequiel? Lá, que nós lemos sexta-feira passada, quando o Senhor levanta Ezequiel como profeta, ele fala, olha, Ezequiel, pregue, pregue para o ímpio e pregue para aquele que se desvia da justiça. E aquele que se desvia da justiça, diz assim, Ezequiel, capítulo 3, versículo 20, semelhantemente, quando o justo, está falando do justo, irmãos, está falando do crente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, então ele se desvia da verdade para praticar a iniquidade, o Senhor diz, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, essa pessoa morrerá no seu pecado, e diz assim, e as suas justiças que praticaram não virão em memória, não vai ter lá crédito, irmãos, não haverá crédito, não, olha, esse irmão se desviou da verdade, olha, ele está praticando a iniquidade, olha, mas ele, mas Senhor, em teu nome, eu expulsei demônio, Senhor, olha, eu operei milagres, você entende, irmãos, a seriedade disso, de vivermos, de praticarmos aquilo que nós conhecemos como verdade, né, a verdade, ela precisa ser intrínseca, ela precisa estar dentro de nós, olha lá, Francisco de Assis, pegue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras, né, então, está aí, um grande exemplo de fé, do passado, então, irmãos, a verdade, ela precisa ser algo prático na nossa vida, porque naquele dia, não adianta a gente falar, Senhor, Senhor, né, porque as boas obras, irmã, elas não serão lembradas, se você se desviar da verdade, praticar aquilo que é, que é errado. não adianta a gente falar, Legenda Adriana Zanotto